Fala galera, se está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo incrível e dessa vez um bate-papo em que eu peço que vocês prestem muita atenção porque o futuro do meu trabalho aqui na internet vai depender muito disso e como eu sempre tento ser o mais transparente possível com a galera, dessa vez eu acho que a gente precisa bastante da ajuda do pessoal que curte o trabalho já tem mais ou menos aí uns 5, 6 anos que a gente está aqui na internet, praticamente só na internet e hoje em dia tem pessoas que trabalham comigo e tal e não sou mais apenas eu, hoje eu tenho uma empresa e essa empresa precisa dar lucro, eu preciso pagar as pessoas e preciso é claro também me sustentar e olha que eu sou caro pra caralho, mas tem a minha namorada que ainda é mais cara do que eu ainda, pra vocês terem uma ideia A galera que segue o canal mais de perto sabe que a situação tem ficado complicada em relação às plataformas Primeiro foi o YouTube, o YouTube dificulta a entrega dos vídeos, a Twitch depois veio com aquela parada de dividir lá por 4, por 5 o que a gente ganhava, eu fui pra Nimo, o Nimo acabou o cara que trabalha com a internet está sempre correndo ali atrás de uma forma de conseguir remunerar o trabalho e quando você quer ser transparente, principalmente quando você quer ser o mais honesto possível as coisas ficam muito difíceis, então aqui o meu trabalho é feito no modo hard eu sou o cara que expulsa o maluco da live porque o maluco está tendo uma vida de vagabundagem eu sou o cara que fica cobrando ali, porra está investindo dinheiro, está juntando dinheiro porra está trabalhando, está estudando e eu vou só perdendo o público por conta dessas coisas e por conta disso né, eu sempre fico na corda bamba aqui em relação ao canal mas né, depois que a Twitch acabou praticamente, depois que o YouTube acabou depois que eu consegui destruir o meu canal misturando um monte de coisa, principalmente ali política não é uma coisa que eu me arrependo de ter feito, eu fui porra, sei lá, o mais claro possível todo mundo que me segue meu canal sabe exatamente quem eu sou, o que eu sou e eu não me arrependo disso embora eu tenha prejudicado muito o meu trabalho e depois ali também das vendas do Playstation 5 né, que acabaram também praticamente né, zeraram as vendas do Playstation 5 aqui no meu canal por conta, eu acredito que muito mais da Sony ter enfiado aquele bundle e também por conta do público PCista aqui do canal ter percebido que porra eu posso comprar uma placa de vídeo ali, porque a maioria do público do meu canal tem um PC eu posso comprar uma placa de vídeo ali e todos os jogos estão saindo no PC mesmo então mais cedo ou mais tarde eu vou jogar esses jogos aí exclusivos incríveis da Sony então as vendas do Playstation 5 que estavam segurando o canal durante os últimos durante quando a Twitch começou a acabar, a dividir por 4 que a gente ganhava acabou também e graças aí ao Yuri né, lá do canal Yuri Rangel né, a gente começou a fortalecer a nossa parceria lá com o AliExpress e pô, as coisas voltaram a andar também graças ao AliExpress né, eu pude manter as pessoas que trabalham comigo eu pude continuar ganhando meu dinheirinho ali, continuar com os meus planos do casamento e também da casa que a gente tá montando tudo graças a isso né, tudo graças a uma conversa lá que eu tive com o Yuri a gente sempre teve o link do AliExpress, só que o AliExpress só vendia tranqueira né, naquela época porque eu ficava com muito receio de poder divulgar alguma coisa e as pessoas comprarem, se arrependerem e virem me culpar né então eu sempre me restringi ali a indicar só aquilo que eu compraria pra mim e quando porra é uma coisa que eu falo, cara olha só isso aí é com você, tá aqui na planilha nossa mas é porra só se você quiser economizar o máximo de dinheiro possível e se você tá pensando em economizar dessa forma né, se você não for uma criança eu acho que você deveria repensar aí muitas coisas na sua vida antes de porra gastar dinheiro pra comprar alguma coisa que você vai ficar perdendo tempo ali na maioria do tempo né, jogando, se entretenindo, assistindo live do Jau então, bom, tudo isso dificulta muito o meu trabalho mas, graças a Deus as coisas voltaram a andar e pra esse ano que vai entrar de 2023 como a gente sempre faz aqui os vídeos entrando e saindo sempre os mesmos planos ainda não é esse vídeo mas ele talvez fique até bem parecido com o vídeo que eu devo lançar lá pro final do ano né, mas chegando lá perto do dia 31 eu quero mostrar pra vocês aqui algumas mudanças que eu fiz que eu vou fazer no meu trabalho aqui e eu peço muito a ajuda de vocês que vocês apoiem isso daqui que vocês me sigam nas redes sociais porque, cara, embora as coisas estejam andando devagar eu acredito que uma hora elas vão engrenar né, é... e talvez, assim, a minha ideia aqui com o YouTube é... nunca foi eu comprar o melhor carro do mundo eu comprar a melhor casa do mundo é claro que eu quero ficar rico milionário quem não quer mas as pessoas que me conhecem até as pessoas que seguem o trabalho sabem que... porra, eu não compro porra nenhuma pra mim né, acho que a última coisa que eu comprei pra mim foi esse microfone aqui e... a minha ideia é poder talvez ajudar as pessoas que estão perto de mim e também tentar ajudar as pessoas que trabalham comigo né, o máximo possível e... e é claro, de vez em quando pagar um sorvete lá pro Super Todd então... eu preciso desse apoio da galera a galera apoia porra pra caralho assim, é uma coisa absurda o que a galera faz por mim na Twitch a galera que vira membro aqui do canal é... mas o maior apoio hoje em dia que a gente... que qualquer canal que você goste do YouTube eu acredito que qualquer pessoa que você siga hoje em dia a pessoa tem um link de afiliado ali a pessoa faz algumas vendas e... como o Aliexpress hoje em dia virou... não... não é o foco do canal, né mas a gente vai mostrar aqui que eu criei um canal só pra PC só pra PCismo a gente decidiu criar isso daqui e... eu quero que vocês deem a opinião de vocês sobre isso daqui muito sincero eu vou ler todos os comentários desse vídeo porque... a gente vai levar em consideração muita coisa porque eu quero que isso daqui seja realmente um trabalho sério então... dá uma olhadinha aqui nesse nosso site que é o rbstore.net rbstore de Apple Store de Google Store rbstore.net esse foi o site que a gente conseguiu esse foi o domínio que a gente conseguiu o Capelinha fez esse trabalho aqui tem outras duas pessoas que estão trabalhando comigo que alimentam o banco de dados disso daqui a gente monitora tudo que está acontecendo na área de hardware tudo que aparece de preço bom tudo que é confiável no Aliexpress tanto que é confiável no Aliexpress o que está com um bom preço na Terabyte o que está com um bom preço na Amazon e a gente divulga nesse site aqui esse site aqui ele é uma interface da nossa planilha que acabou virando um banco de dados então toda vez que você entrar aqui vai ter os cupons que estão válidos você vai comprar as coisas aqui por exemplo eu quero esse Ryzen aqui 5500 você vai entrar aqui e você vai botar o cupom ali como se você comprasse você está comprando diretamente no Aliexpress só que você está usando o meu link toda vez que vocês usam o meu link a gente ganha uma comissão o Aliexpress ele deu uma pernada muito grande as lojas também os chineses ele deu uma pernada muito grande na galera do pescismo eu, Yuri, Peperaio o Casual Games o Mario Mazotti o PC do Fafá todos esses caras tomaram uma porrada muito grande e eu ainda não me incluo no mesmo trabalho desses caras porque como eles fazem só isso eles conseguem comprar um monte de peças e tal e é uma coisa que eu quero começar a fazer porque eu sempre gostei de fazer isso e isso foi uma coisa que foi perdida no canal então o estúdio que eu estou preparando lá na outra casa ele vai ter uma parte para eu poder fazer as coisas melhor apresentar os vídeos de frente para vocês receber peça dar a minha opinião então a gente montou esse site aqui por exemplo se você quer comprar qualquer coisa fora do pescismo que tem no Aliexpress pô, quero comprar sei lá uma corda de alpinista você entra aqui e procura aqui corda de alpinista que você vai aí eu recebo direto por esse link de afiliado mas qualquer coisa de pescismo tem que ser aqui pelos produtos que a gente deixa aqui o link da Amazon que é o nosso link geral da Amazon se você entrar aqui qualquer coisa que você comprar você vai estar ajudando o canal o link geral da Terabyte qualquer coisa que você entrar por aqui você vai estar ajudando o canal lembrando que os produtos que a gente recomenda da Terabyte também estão aqui no nosso site e o site da Magalu também a gente tem uma loja na Magalu que a gente vende monitores ar-condicionado controle tem tudo aqui esse monitor aqui é um monitor sensacional que a gente recomenda para a galera está até aparecendo aqui a comissão esse aqui que a gente ganha de comissão vender um monitor de dois mil não sei o que ganha cinquenta reais e isso aqui também é um bom negócio para vocês vocês estão vendo quantos canais de hardware estão explodindo canal de mãozinha tiranossauro rex isso aí é para vocês ficarem de olho aberto também porque eu sempre falei para vocês por mais que vocês tenham o trabalho de vocês procura fazer negócio na internet então aqui você pode vir por aqui quero procurar uma RTX 3070 departamentos placa de vídeo AMD ou Intel AMD ou NVIDIA NVIDIA entro aqui tem todas as placas aqui todas as placas aqui alguém já comprou aí a galera recomenda os caras já fizeram teste eu já fiz teste se você quiser procurar direto eu quero uma 3070 vem aqui 3070 vai aparecer aqui todas as 3070 que tem no canal e você clicando aqui você vai direto lá para a loja 51 RISC que é a que eu comprei essa aqui vai vir direto para cá você vai logar e vai fazer a sua compra aqui normalmente então tudo está aqui 6600M está aqui 6600M 6600XT ah eu quero um Core um Core i5 de décima terceira geração 13600 você vem aqui aparece aqui 13600 inclusive esse processador aqui é sensacional está com preço muito bom ah eu quero uma placa mãe B650 para os novos Ryzen B650 tem aqui muito mais barato do que você encontra no Brasil então já é possível você montar um Ryzen ah eu quero um Ryzen 7700X tem aqui dois mil reais 7600X tem aqui mil mil e trezentos reais mil e trezentos reais você compra um Ryzen 7600X pô eu preciso de memória DDR5 DDR5 tem as memórias aqui DDR5 para você comprar então tudo que tem aqui HD controle tudo separado aqui controles tem vários aqui né tem o GameC tem o 8bit2 tem o o GulliKit tudo coisa que depois eu vou comprar para trazer aqui para a galera tem até o Steam Deck né vamos lá Steam Deck tem o Steam Deck aqui também a galera compra e não é taxado então eu queria apresentar para vocês o site se você quiser procurar pela planilha clica aqui acessa a planilha né e é muito importante também que você acesse o nosso grupo do Telegram porque aqui no grupo do Telegram é onde a gente solta o que aparece de promoção imediata né e a gente vai começar a sortear para a galera aqui do grupo do Telegram é gift card coisas que são mais fáceis da gente sortear para quê é para fazer um diferencial aqui para fazer a galera entrar para fazer a galera ver né então os caras estão trabalhando nisso aqui direto os caras ficam procurando promoção o dia inteiro e quanto mais vocês me ajudam né mais eu posso ajudar também os caras que trabalham comigo e mais sorvetinho eu posso pagar para minha para minha namorada para ela não me largar então eu queria que vocês dessem a opinião de vocês sobre o nosso site e também pedir para vocês me seguirem nas outras redes sociais principalmente entra no grupo do Telegram se vocês puderem entra no grupo entra aqui no Twitter né plataforma onde você pode me xingar à vontade de vez em quando eu reajo mas você pode me xingar à vontade aqui no Twitter segue aqui é muito importante né o Elon Musk comprou o Twitter talvez isso aqui venha a ser uma plataforma muito maior e muito mais interessante do que é hoje então eu peço que vocês me ajudem me sigam aqui e me sigam principalmente aqui no Instagram pô mal tá mais o teu Instagram chato pra caralho foto de cachorro foto do bolho cara as coisas vão melhor foto da creitos porra as coisas vão melhorar né é a gente vai começar a mostrar outras coisas isso aqui eu vou criar também um Instagram da loja um Twitter da loja eu vou avisar pra vocês isso tudo e tem as outras empreitadas aqui nossas é nossa né que é o canal RB Computer que é o canal do PCismo e eu vou voltar a trazer vídeo de notícias tudo que eu fazia antigamente aqui porque o PC acabou voltando a ser como o PC ficou morto durante um tempo por causa da mineração e agora ele voltou a ser a melhor plataforma porque você roda todos os jogos do PC na biblioteca que você pode rodar lá desde o Metal Gear do MSX até o Calypso Protocol que foi o último jogo que saiu você pode rodar todos os jogos da Nintendo em 4K você pode rodar todos os jogos do Xbox do Game Pass e você pode rodar a maioria dos jogos da Sony então o PC voltou a ser a melhor plataforma você não roda o God of War Ragnarok o Ratchet & Clank mas você vai rodar uma hora ou outra então canal RB Computer pô cara alguns vídeos aqui estão pegando mais visualização tem 5 mil pessoas inscritas eu peço a ajuda de vocês alguns vídeos estão pegando mais visualização do que gente no canal e em breve acredito que o YouTube vai perceber isso e vai começar a divulgar esse canal aqui então eu peço que você se inscreva aqui se você me seguir por conta desse tipo de conteúdo e como a Twitch está ficando complicada também muito comercial eu peço sempre que a galera vire membro para ajudar vire Prime para ajudar se o cara já tem o Amazon Prime mas a gente está fazendo agora as lives de gameplay as lives de bate-papo continuam sendo só na Twitch porque a Twitch não tem negócio de direito autoral então a gente pode ver vídeo pode conversar pode ouvir música pode fazer react pode fazer o que a gente quiser praticamente lá na Twitch e aqui no YouTube não mas as gameplays elas estão todas aqui no YouTube toda vez que eu for fazer uma live de gameplay eu vou soltar para vocês aqui no Twitter a galera vai começar a saga tal e vai ser transmitido no canal lives do Baltar e vai ser transmitido também na Twitch então aqui no YouTube você vai assistir em 1440p ou 4k e você não vai ter os comerciais mas eu peço se você puder que você vire membro porque tem aqui seja membro do canal tem os bezinho que a gente botou cara isso daqui se você tiver se você gostar muito do trabalho se você quiser ajudar o RB Computer a gente nem ativou ainda o seja membro se você puder ajudar se você quiser ajudar se você gosta do trabalho eu recomendo que você ajude também outros criadores de conteúdo que fazem um trabalho sensacional estão sempre lutando para poder continuar trabalhando está cada vez mais complicado e não pensa que a galera não trabalha não a galera trabalha para caralho a gente não para é 24 horas trabalhando pensando e eu querendo fuder a gente quando você quer fazer as coisas como eu no modo hard é muito mais difícil então a gente pede o único apoio que a gente pode ter que é o apoio do público que gosta do canal então a gente tenta ajudar da melhor forma trazendo as melhores peças as promoções mostrando as promoções aqui no Telegram filtrando o que a gente acha que vale a pena o que a gente acha que não vale a pena fazendo vídeo trabalhando se divertindo também fazendo live trocando ideia e é isso aí fazendo tudo da forma mais da forma mais sincera possível como eu sempre fiz aqui no canal e talvez por isso o canal tenha chegado onde chegou as pessoas sabem exatamente quem eu sou eu não tenho um milhão de seguidores os 200 mil que eu tenho no meu canal são fakes mas eu tenho certeza que os 5 mil que estão me seguindo aqui no canal novo são 5 mil pessoas que gostam do meu conteúdo de hardware as 15 mil pessoas que estão aqui no meu instagram são 15 mil pessoas que gostam de mim de verdade as pessoas que estão na minha tweet são os caras que gostam de mim por isso eu me sinto porra livre ali eu entro nas lives todo dia porra sabendo que eu vou conversar com pessoas ali que eu sei que gostam de mim entendeu pelo menos os caras que estão falando ali sempre no chat então é uma coisa que me faz muito bem né e mas não deixa de ser um trabalho né não deixa de ser um trabalho e tudo que é trabalho a gente precisa ganhar então pessoal eu peço a ajuda e sigam o canal do bolho também cara o bolho o bolho tá virando youtuber galera charlotte baltar sigam lá o canal do bolho ela fica tão feliz toda vez que ela vem aqui ela fala você tá pedindo pras pessoas seguirem o meu canal aqui ela foi lá quase se afogou o bolho quase se afogou no parque aquático galera o bolho montou a árvore de natal olha quem chegou na nossa família o pequeno Ney né eu e o bolho no museu aeroespacial se você puder seguir o canal do bolho aí já tem dois mil inscritos já tem quase a mesma coisa de inscrito do que eu o canal do bolho e tá muito maneiro cara o canal dela muito mais legal do que o meu pra ser sincero então pessoal eu agradeço aí porra pra caralho pra caralho porra de coração tudo que vocês fazem por mim aqui tudo que vocês fazem pelo canal eu nunca esperei nunca esperei ser tão odiado também né que muita gente me odeia mas nunca esperei que as pessoas fossem gostar tanto do meu trabalho assim me mandar tanta mensagem de carinho de apoio o instagram aqui eu sempre lia as mensagens todas do instagram da galera sempre respondia todo mundo aqui no instagram eu parei um pouco porque caralho eu recebi tanta coisa no na época da eleição que eu falei assim caralho filho não quero nem mais ler essa porra então parei de ler mas eu tô voltando mas qualquer coisa se você quiser falar comigo a caixa de mensagem do 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 twitter ela é aberta né então você pode mandar mensagem pra mim ali no twitter você pode mandar e-mail pra mim sempre que eu ver aqui eu vou responder a galera e pra tentar manter essa proximidade que eu sempre tive com o pessoal do canal ou qualquer coisa se você quiser falar comigo você entra na live que eu vou estar em live ali você vai mandar mensagem eu vou ler sua mensagem né a não ser que eu esteja jogando ali e quando eu tô jogando é mais difícil de eu conseguir ler todas as mensagens mas eu tô sempre lendo no chat se você entrar ali e mandar uma mensagem no chat eu vou ver e vou te responder então pessoal é isso aí se vocês puderem ajudar me seguir lives do Baltar rbcomputer lives do Baltar rbcomputer instagram é twitter pra você poder me xingar é grupo do telegram é nossa loja rb story twitch virar membro é qualquer like que você der compartilhar no grupo de pescismo porra isso vai ajudar muito 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 o meu trabalho principalmente é você ver que as coisas estão crescendo estão andando cara você não tem ideia do ânimo que isso dá né se você entrar na live ele tá na live porra hoje tem mais pessoas do que do que dá comumente pô isso aí cara não tem não tem coisa que pague entendeu é porque a gente fica feliz pra caralho de ver o canal crescendo de ver que as pessoas estão gostando de ver o comentário positivo isso aí faz muito bem pra cabeça de um youtuber de sucesso beleza então é isso aí eu agradeço todos vocês mais uma vez de coração e é claro quem puder apoiar apoie e apoie principalmente os canais que vocês gostam as pessoas que vocês gostam porque não é fácil trabalhar com o youtube não né não é fácil chegar onde eu cheguei mas eu sempre recomendo né que que vocês tentem né se você é um cara que gosta disso aqui ó estão vendo quantos caras estão crescendo aí né crescendo me passando extrapolando é vendendo vendendo até a mãe os caras estão aí né estão ganhando a vida deles e basta você começar né basta você começar se você gosta se você se empenhar cara você consegue né você consegue não é demagogia não você consegue dá pra fazer beleza então pessoal é isso aí tamo junto é nós um grande abraço e esse canal aqui o Rodrigo Baltar ele continua a gente vai continuar falando de videogame vai continuar trocando ideia fazer uns vlogs e tal esse canal aqui continua só separei mesmo ali o conteúdo de pescismo e quem sabe um dia quem sabe um dia o tão sonhado canal de futebol né quem sabe grande abraço a todos conto com o apoio de vocês hein fui